Música Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Música Vem aí, matemática! Música Olá, queridos alunos! Tudo tranquilo? Prontos para mais uma aula de matemática com a professora Célia? Vamos lá, então? Vamos para o objetivo da nossa aula? Identificar, nomear e descrever características e propriedades de figuras geométricas não planas, que são prismas e pirâmides. Para isso, crianças, então, eu gostaria que vocês observassem esta imagem. Observem os detalhes. Toda ela. Você a reconhece? Onde a encontramos? Que forma ela tem? Você já viu algo parecido? Muito bem! Para você que conseguiu identificar, aqui nós temos uma imagem das pirâmides do Egito. E nós trouxemos aqui uma entre tantas curiosidades que as pirâmides nos propõem. Uma delas é que a pirâmide é a morada das múmias. No antigo Egito, os egípcios acreditavam na continuidade da vida após a morte. Quando o faraó morria, entre outros processos, seu corpo era envolvido por ataduras feitas de linho, para proteger a pele, ou seja, ele era mumificado. Depois, o corpo era levado à pirâmide para ser protegido e conservado. Acreditava-se que as pirâmides eram monumentos funerários. Então, observe ali que nós temos também uma imagem de uma cena, lógico que foi um desenho, mas muito bem-humorado, de que, como que era? Então, nós temos um menininho ali disfarçado de múmia, nós temos ali o faraó, nós temos lá as pirâmides no fundo, todo um cenário, como se fosse daquela época. Então, essa imagem nos remete a uma das curiosidades da história das pirâmides no Egito, certo? Mas as pirâmides também, crianças, nós podemos dizer que ela é um sólido geométrico. Você já ouviu falar em sólido geométrico? Vamos aprender hoje, tá? Cada sólido geométrico tem uma forma diferente. E assim como outros sólidos, a pirâmide é uma delas. Veja que ela está ali, né? Junto com as crianças que estão brincando com as formas. Vejam, nós temos retângulos, nós temos quadrados, nós temos várias formas, entre uma delas, a pirâmide. Mas o que mais que nós podemos saber sobre isso? Os sólidos geométricos, eles também são conhecidos como formas geométricas espaciais. Espaciais? Não é porque moram no espaço. Espaciais é porque eles ocupam o lugar no espaço, né? Eles são tridimensionais, nós podemos pegá-los. Figuras geométricas não planas. Então, essas denominações todas significam, na verdade, a mesma coisa. Denominam a mesma coisa, certo? E os sólidos geométricos, eles são tridimensionais. O que será? Palavra comprida, né? Tridimensionais. Então, tri significa três. Dimensões significa que ela tem três dimensões. Ou seja, né? Altura, largura e comprimento. Então, observe ali nas imagens ali que a professora pôs num dos sólidos, que veja. Lembra que nós já tivemos aulas sobre medidas de comprimento? Então, olha aí, né? É um conhecimento que nós estamos trazendo também para a nossa aula de hoje. Então, vejam, nós temos ali o comprimento, nós temos a largura e nós temos a altura. Então, com isso, a gente disse que ela tem as três dimensões, certo? Isso é bem importante saber. E quais são os elementos que formam esses sólidos geométricos, né? Então, nós sabemos que para compreendermos melhor os elementos dos sólidos geométricos, nós precisamos entender a função de cada um deles. Vamos lá. Primeiro, faces. Faces. Significa cada lado ou face de um sólido. Então, quando eu estou falando de um sólido geométrico, se eu digo lado e face, eu estou falando da mesma coisa. Observem ali na imagem, né? Essa imagem, ela possui seis lados, seis faces. Mas ali, ela está marcando ali para vocês perceberem qual é o lado mesmo da figura, certo? Depois, nós temos as arestas, que são retas que unem os lados dos sólidos. Então, observem ali, tá? São as retas que unem essas faces, esses lados para formar o sólido geométrico, tá? E depois, nós temos os vértices, que são pontos que unem as arestas. Estão percebendo lá os pontinhos? Então, esses pontos ali que unem essas arestas, eles são chamados de vértices. É muito importante que vocês vão prestando bastante atenção nesses termos, né? De repente, pode até anotar ali, ter um dicionário matemático, né? Onde vocês vão, um vocabulário ali, onde vocês vão registrando essas palavrinhas e até, inclusive, o seu significado. Se eu juntar tudo isso, observe o que que acontece. Então, vejam que eu tenho ali a imagem de um sólido geométrico completo, né? Com a face, que são ali os cada lado, né? Que está simbolizando um amarelo. Nós temos as arestas, que são ali as retas. Vejam que elas unem todas as faces, certo? E nós temos o vértice, que são os pontos de encontro. Viram como é fácil? É só prestar atenção que dá tudo certinho. Muito bem. Mas, voltando às pirâmides, né? Então, o que é uma pirâmide? As pirâmides são poliedros que possuem uma única base e cujas faces são formadas por triângulos. O que, professora? O que é isso, né? O que são poliedros? Então, vamos lá. Poliedros, crianças, é uma palavra de origem grega. Na verdade, ela é formada por duas palavrinhas. É a junção de duas palavras. Poli, que significa muitos, e edros, que significa face. Então, cada vez que você ouvir a palavra poliedro, significa que aquele sólido, aquela figura, aquele sólido geométrico, ele tem muitas faces, muitos lados, né? Ele tem uma única base e as faces são formadas por triângulos. Então, nós vamos ver tudo isso agora. E as pirâmides, crianças, elas obedecem a uma classificação, tá? Então, agora nós vamos ver a classificação das pirâmides. Muito bem. A primeira delas diz que a pirâmide, ela pode ter uma base triangular. Ou seja, sua base é um triângulo e é composta de três faces laterais e a face da base. Observem a figura. Mas também, nós temos aqui, né? Se vocês observarem aqui, a professora trouxe para vocês aqui, uma pirâmide de base triangular. Então, observem aqui. Quando eu falo em base, eu estou me referindo a essa parte aqui que está apoiada na minha mão. Ou seja, significa que ela está apoiada numa superfície. Pode ser a minha mão, pode ser uma bancada, pode ser o que for. Então, quando eu digo que ela é de base triangular, observe, criança, o formato, a forma, né? É triangular, por quê? Porque ela tem três lados. Um, dois, três. E ela tem apenas uma base. E ela possui três faces, três lados, né? Cada lado da base forma mais uma face. E elas se juntam aqui no vértice, tá? Na pontinha aqui, certo? Então, esse aqui, eu posso dizer, esse sólido, que é uma pirâmide de base triangular. Por quê? Porque ela tem, olha aqui, ó. Três lados, certo? Como na figura lá. Então, observem aqui. Então, nós temos ali a, uma das classificações. Mas também, nós temos a pirâmide de base quadrada, né? Sua base é um quadrado. E ela é composta de quatro faces laterais e a face da base. Observem lá. E a professora trouxe também aqui, uma pirâmide de base quadrada. Então, observem que, olha ela aqui, ó. Certo? Veja, quando eu falo em base, eu estou me referindo à parte apoiada aqui na superfície. Então, olhem lá. Vejam a diferença da triangular e da quadrada. Vocês estão conseguindo ver a diferença? Bem legal. Então, olha aqui, ó. Base quadrada. Por quê? Porque a sua base é um quadrado. Veja, ela tem um, dois, três, quatro ladinhos. E aí, de cada lado da base, surge uma face, um lado, que se juntam aqui nesse ponto que a gente chama de vértice. Certo? Vejam que ela só tem uma base. Essa é uma característica bem importante da pirâmide. Muito bem. Mas será que só são essas duas bases que tem? Não, tem outras. Vejam lá. Nós temos também a pirâmide de base pentagonal. Sua base é um pentágono. É composta de cinco faces laterais e a face da base. Então, guardem esse nome aí. Lembrem que a palavra penta lembra cinco, tá? Cinco ângulos. Então, observem aqui. Eu tenho aqui, então, a pirâmide de base pentagonal. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, ela tem cinco lados. E através desses, de cada lado dessa base, então, o que surge? As faces. Olha aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E elas se juntam num ponto único que chama-se vértice. Então, aqui nós temos o exemplo de uma pirâmide de base pentagonal. Muito bem. Conseguiram perceber a diferença? Então, quando vocês verem uma figura com essas representações, então, vocês já podem classificá-las, né? Dentro dos poliedros aí das pirâmides. Muito bem. Vamos lá. Depois, nós temos a pirâmide de base hexagonal. Sua base é um hexágono. Ou seja, ela é composta de seis faces laterais e a face de base. Então, hexágono. É que isso lembra seis, tá? Então, observem lá que essa figura, ela tem uma base composta por seis lados. Então, a professora trouxe aqui também uma pirâmide de base hexagonal. Olha que linda, né? Então, vejam lá. Base hexagonal. Por quê? Porque ela tem seis. Olha a base. Prestando atenção aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, a base dela é formada por seis lados. Logicamente que cada lado compõe uma face lateral, né? Que juntas aqui formam o vértice. Se unem aqui em cima formando o vértice. Então, aqui nós temos a pirâmide, então, de base hexagonal. Observe, crianças, a diferença entre elas, né? Todas são pirâmides. O que que diferencia uma da outra? Suas bases, certo? Uma triangular, uma em forma de quadrado. Olha aqui. Entenderam? E, logicamente, que existem outras classificações, né? Inclusive, até vocês podem pesquisar aí para ver as outras. Mas, nós vamos trabalhar essas aqui, certo? Muito bem. Dessa forma, então, nós conseguimos classificar as pirâmides, né? Que é um poliedro. Por quê? Porque tem várias faces, certo? Possui uma base, possui o vértice, possui, né? As arestas e tudo mais. Certo? Então, ficou bem legal. Mas, também, crianças, nós temos dentro dos poliedros, os prismas. Você já ouviu falar na palavra prisma? Então, prismas também são poliedros. Lembram da palavra poliedros? Muitas faces? Que possuem duas bases, cujas faces são formadas por quadriláteros. Ou seja, tem quatro lados, né? Diferente do triângulo, que tem três, eles já tem quatro ladinhos, tá? Então, observem na imagem aqui, que está em movimento. Aqui, nós temos exemplos de alguns prismas, certo? Então, vocês vejam ali que as duas bases, né? Que a base é representada em verde, que tem a outra aqui atrás, que não está aparecendo. Mas, também, né? Representa duas bases. E as suas faces laterais, que elas já são em formas de... tem quatro lados. Muito bem. Se nós formos observar, nós também temos uma classificação dos prismas, certo? Os prismas, crianças, eles também têm uma base triangular. Então, vamos observar aqui do ladinho, para vocês verem a diferença, que nós temos aqui os prismas, certo? Estão conseguindo ver bem? Então, vejam que nós temos o prisma de base triangular. Percebam a diferença, né? O prisma, ele já se caracteriza porque ele tem duas bases, ó. Ele tem uma base que fica apoiada na superfície, e tem mais uma, a mesma, né? Na mesma medida, uma base semelhante em cima. São iguais. Mas, as suas faces, elas são em formas de... elas têm quatro lados, ó. Por isso que a gente diz que são quadriláteros, elas têm quatro lados, tá? Então, esse é um prisma de base triangular. Estão percebendo ali? Por quê? Porque a sua base é em forma de um triângulo, certo? Então, aqui, nós temos um prisma de base triangular. Muito bem. Mas, olhem lá na imagem, né? Então, é fácil de identificar também, certo? E daí, nós temos o prisma também de base quadrada. O prisma de base quadrada, ele possui duas bases no formato de um quadrilátero. E quatro faces retangulares. Então, se nós formos observar aqui, nós temos um prisma de base quadrada, que é essa figura aqui, esse sólido. Percebam, quando eu falo em base quadrada, olha aqui, tá? Ele tem duas bases. Uma base aqui, em cima. Uma embaixo e outra em cima. E entre as bases, eu tenho as faces, que elas possuem quatro lados também. Olha aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é um prisma de base quadrada. Vocês devem aí já ir observando em casa, algumas embalagens, que tem essa forma. Então, quando vocês identificarem, vocês já sabem que é um prisma de base quadrada. Porque o que classifica o prisma, aqui no caso, é a base, né? A quantidade de lados que tem a base. Então, se nós formos observar lá na imagem também, nós temos lá um prisma de base quadrada. Muito bem. Mas será que são só esses dois? Não, mas temos também um prisma de base pentagonal. Vejam, lembrem-se que penta significa cinco, né? Cinco, cinco. Então, se eu estou falando pentagonal, significa que esse prisma, esse sólido, ele tem a sua base formada por cinco lados. Olha aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Possui duas bases iguais. Vejam, tá? Duas bases iguais, certo? E entre as bases, então, as faces, os lados, são quadrilados. Ou seja, eles possuem quatro lados, certo? Aqui eu tenho os vértices. E aqui, unindo, eu tenho as arestas, como a professora já comentou no início da aula. Então, aqui eu tenho... Olha aqui, observem bem, então, a imagem, tá? Aqui eu tenho um prisma de base pentagonal. Agora, o prisma de base hexagonal. Hexa, hexa lembra seis, tá? Então, hexagonal. Possui duas bases no formato de um hexágono e seis faces retangulares. Então, vejam, percebam aqui, que agora eu tenho um prisma de base hexagonal. Olhem aqui a base, crianças. Estão percebendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, a minha base tem seis lados. Mas, vejam, que eu tenho a base, ele tem duas bases, certo? Então, e entre essas bases, eu tenho as faces laterais, os ladinhos aqui do meu sólido geométrico. Então, quando vocês identificarem uma embalagem ou um objeto dessa forma, vocês já sabem que é um prisma de base hexagonal. Por quê? Porque ele tem seis ladinhos. Existem outras classificações? Claro que existem, crianças. Existem várias classificações. Mas, né, nós não podemos ficar aqui o dia todo falando de todos os prismas e os pirâmides. Então, de repente, se você ficar curioso, você pode pesquisar, então, e ver as outras bases, né? As outras classificações, tanto da pirâmide quanto dos prismas. Que eu tenho certeza que você vai adorar, certo? Porque é um conteúdo bem legal de aprender. Ainda mais quando a gente começa a identificar nos objetos, nas embalagens, o quê? Essas formas, né? Então, crianças, quando vocês observarem essas formas nas embalagens, ou vocês tiverem, de repente, uma pirâmide, um prisma, vocês já sabem que nós estamos falando de geometria, né? E dos poliedros, porque poliedros significa o que mesmo? Quem é que lembra? Isso! Uma figura, um sólido, que possui muitas faces, né? E aqui, só fazendo uma comparação. Qual a diferença básica entre a pirâmide e os prismas? Está no número de bases. Vejam que a pirâmide, crianças, eu tenho uma base só, né? E as faces, os lados dela, são todos em formato de triângulos, por mais que a sua base seja diferenciada. Olha, por mais que eu tenha uma base em forma de quadrado, as faces dela, os lados, são todos em formas triangulares. O prisma não, o prisma já possui duas bases, certo? E as faces são quadriláteros, ou seja, eles têm, são formados por quatro lados. Então, essa é uma diferença bem importante para vocês saberem aí, como conhecimento, para poder aplicar nas próximas atividades que tem. Então, olhando lá, né, na nossa imagem, então nós temos ali, podem ver ali, ó, tá? Que nós temos, então, a nossa base, que é formada por seis lados e cada lado, então, forma uma face, forma um ladinho, certo? Muito fácil de entender, muito fácil de compreender, né? Se prestar bastante atenção, vocês vão perceber. Ainda mais quando vocês começarem a fazer comparativos com os objetos que vocês têm em casa, né? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir identificar aí muitos poliedros, né? E vão aprender bastante. Muito bem. Aprendemos bastante, né? Conversamos bastante sobre a classificação dos prismas, das pirâmides, sobre os poliedros, já fizemos comparativos. Agora, está na hora de pôr a mão na massa. Ou seja, vocês receberam em casa, crianças, uma atividade impressa, certo? Que vocês pegaram na escola. Então, essa atividade, ela é uma atividade bem simples, mas que busca a identificação de tudo que nós trabalhamos aqui. A classificação também. Então, se você prestou bastante atenção na aula, com certeza você vai conseguir resolver essas questões aqui da nossa atividade de hoje. Então, vamos lá. Identifique cada figura geométrica não plana e responda, certo? Então, vejam lá. Nós temos a primeira, que você vai ter que pôr o nome, quantas bases, quantas faces. Se olharmos de cima, o que a gente vê? Se olharmos de frente, o que nós vamos ver? E responde lá. Depois, nós temos a segunda imagem, onde vocês também vão ter que colocar o nome, quantas bases tem, quantas faces. Se olharmos de cima, de cima para baixo, o que a gente vê? E se olharmos de frente, o que nós vamos ver? Então, crianças, vocês vão ter cinco minutinhos para fazer essa atividade com bastante atenção e capricho, para que nós possamos seguir com a correção. Tchau. 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 E aí, crianças, conseguiram concluir? Conseguiram lembrar da aula e preencher a atividade? Vamos lá, então? Vamos olhar a primeira imagem. Observem bem ela lá. Então, vejam. Quando a gente observa uma imagem, crianças, para que a gente possa classificar, nós temos que olhar primeiramente na base. A base, já diz tudo, vai nos dar a base do que nós temos que responder ali. Então, percebam que essa figura, ela é o quê? Ela é uma, vejam, ela tem quantas bases? Ela tem duas, então eu já sei que pirâmide não é, porque a pirâmide só tem uma, tá? Vejam, qual que é o formato da base? A base, ela tem três ladinhos, ela é na forma de um triângulo. Então, trata-se de um prisma de base triangular, certo? Lembrando que os prismas sempre terão duas bases. Muito bem. Tá, vamos para a segunda questão ali. Quantas bases tem? O professor acabou de falar. Tem duas bases. A que está apoiada, ali no caso, na superfície, vamos entender que é uma superfície, e a de cima. Então, ela tem duas bases. E quantas faces ela tem? É muito fácil de identificar as faces, gente, por conta da base. Se ela é uma base triangular, se ela tem três, a base tem três lados, com certeza terão três faces, porque as faces, elas ali surgem a partir da base. Então, eu sei que eu tenho três faces laterais. Então, eu posso perceber aqui, olhando na imagem. Veja, então aqui eu tenho um prisma, opa, de base triangular, certo? E ele tem duas bases, tá? Duas bases, e ele é formado por uma, duas, três faces, certo? Então, é uma das figuras que nós vimos aqui na nossa classificação. Então, ele está ali, tá? Quando olhamos de cima, o que a gente vê? Quando eu olho de cima para baixo, o que eu vejo? Eu vejo um triângulo. Então, observem aqui, tá? Na atividade. Então, quando eu olho de cima, o que eu vejo? Eu vejo um triângulo. Muito bem. Mas, se nós olharmos de frente, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver um retângulo. Então, crianças, observem aqui agora, olhando de cima. Então, seu olhar de cima, só para confirmar a atividade, né? Se eu olhar de cima, ó, de cima para baixo, eu vejo a imagem do quê? De um triângulo. Mas, se eu olhar de frente, o que eu vejo? Eu vejo um retângulo, tá? Então, é uma questão de ponto de vista. Eu estou olhando de cima, é como se eu estivesse olhando de cima e você estivesse olhando de frente. Então, eu estou vendo ela na forma de um triângulo. Você está vendo ela na forma de um retângulo, certo? Deu para entender? Então, é uma questão mesmo de ponto de vista, certo? Muito bem. Então, dessa forma, nós preenchemos ali a nossa primeira imagem. Vamos agora para a segunda imagem. Observem ela, né? Já observaram. Como que nós podemos nomear esse sólido? Essa figura geométrica não plana. Ou seja, nós sabemos que ela tem uma base quadrada, mas ela não tem duas bases. Então, ela é um triângulo de base, uma pirâmide, desculpe, uma pirâmide de base quadrada, certo? Veja, a base dela é formada por quatro lados, mas ela só tem uma base. Por quê? Porque as faces que se formam a partir da base, elas se unem num ponto único, num ponto só, que é o vértice, certo? Então, essa é a pirâmide de base quadrada. Muito bem. Se nós continuarmos observando, o que nós temos ali? Quantas bases? Uma só. Então, é uma base. E quantas faces? Se ela é quadrada, então ela vai ter quatro faces, certo? Quando olhamos de cima, o que nós vemos? Ah, agora quero ver o que vocês colocaram aí. Quando olhamos de cima, nós vemos um quadrado. Já vou mostrar por quê. E se nós olharmos de frente, o que nós vemos? Nós vemos um triângulo. Então, prestem atenção aqui na nossa pirâmide de base quadrada. Então, vejam aqui. A nossa pirâmide de base quadrada, que é a que está na nossa atividade. Então, vejam bem lá. Então, ela tem uma base apenas, que é quadrada, certo? E ela tem quatro faces. Uma, duas, três, quatro. Como nós colocamos ali na atividade. Quando eu olho de cima, vejam bem. Eu vou virar um pouquinho aqui, como se você estivesse olhando de cima. O que vocês veem? Ah, professora, eu vejo o vértice, o pontinho. Sim, mas se eu olhar a imagem como um total, eu enxergo a base. Porque eu vejo, percebo que ela é de base quadrada. Então, crianças, por mais que eu esteja vendo o pontinho aqui, o vértice, mas ele faz parte do todo, que é... Eu tenho que olhar a figura como um todo. Então, se eu olhar ela como um todo, olhando de cima, eu vou perceber que ela é um no formato de um quadrado. Vocês estão percebendo? Deixa eu achar bem certo. Olha lá. Certo? Então, se eu olhar de cima, eu vejo um quadrado. Mas se eu olhar de frente, o que eu estou vendo? Um triângulo. Então, assim como o prisma, também é uma questão de ponto de vista. Eu que estou olhando de cima, eu estou vendo uma figura de base quadrada, porque eu estou vendo ela no todo. Certo? Mas se eu olhar de frente, eu vou ver um triângulo. Deu para perceber? Olha aqui, olha lá. Certo? Então, e dessa forma, então, nós concluímos a segunda imagem aqui, colocando as características da nossa pirâmide. Certo? Conseguindo entender? Deu tudo certo? Caso você tenha colocado algo ali equivocado, não tem problema. Apaga e conserta. Nos erros, a gente também aprende. E parabéns para você que conseguiu acertar. O importante é a gente estar sempre acumulando conhecimentos. Certo? Muito bem. E dessa forma, hoje, o que nós aprendemos? Então, hoje, crianças, nós aprendemos sobre os poliedros, que é o prisma e pirâmide. Lembrando que a palavra poli significa muitos. E edros significa faces. É uma junção de duas palavrinhas ali, de origem grega. Pirâmide e prisma. Vimos também as características das figuras espaciais não planas, né? Que são os sólidos geométricos, né? Então, ali nós vimos que essas figuras são tridimensionais, que elas têm comprimento, largura, altura, né? E elas são figuras espaciais. Por quê? Porque elas existem no espaço. A gente pode tocá-las, pode pegá-las, né? E vimos também que a pirâmide e o prisma são classificados de acordo com sua base. Que pode ser triangular, pode ser quadrada, pode ser pentagonal e hexagonal. Lembrando que a triangular são três lados. A quadrada são quatro, a pentagonal são cinco, a hexagonal são seis. E eu coloquei ali uns pontinhos, porque existem outras bases, certo? Então, para que vocês possam aprender. E dessa forma, nós atingimos o nosso objetivo de hoje, que é identificar e nomear, nomear e descrever características e propriedades das figuras geométricas não planas, que são os prismas e as pirâmides, certo? Dessa forma, finalizamos nossa aula. Beijo, espero que tenham gostado. E vamos observar aí os poliedros que tem em casa, tá bom? Até a próxima aula. Vem aí, arte! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de arte de hoje? E para a nossa aula, hoje, quem está aqui é a Amora. Tudo bem, Amora? Oi, professor! Eu estou bem, e você? Eu estou bem também. Passou bem o final de semana? Eu passei. Foi muito bom ficar em casa com a família, né? Sim. E me conta uma coisa, você prestou bastante atenção na aula da semana passada? Ah, eu prestei! Eu fiz atividade. Fez atividade? Ah, que legal! Então, eu posso... Você pode falar o tema para a gente antes do professor apresentar aqui? Qual foi o tema da nossa aula? Ah, é arte indígena! Isso mesmo! Foi arte indígena. Então, a gente teve a aula 1 sobre arte indígena e hoje a gente vai continuar falando sobre esse tema que é tão importante, né? A arte produzida pelos povos originários, os povos indígenas do Brasil, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos objetivos da aula. Acompanha com o professor aí na tela. Então, hoje, a gente vai conhecer alguns elementos da cultura indígena. Por que alguns? Porque a cultura indígena é muito grande, tem muita coisa, né? A gente vai conhecer alguma coisinha sobre a cultura indígena. A gente vai relembrar o que significa cultura e etnia. Esses dois termos aí que podem parecer um pouco confusos para vocês. O professor vai explicar mais uma vez, para ficar bem claro, né? E a gente vai produzir uma composição visual que expresse os direitos dos indígenas. Uma composição visual é uma arte visual, tá? Então, vamos prosseguir. Na aula anterior, a gente aprendeu um pouco sobre a cultura e a arte dos povos indígenas. Agora, eu quero saber se a Amora lembra o porquê que a gente pode chamar os povos indígenas de povos originários. Ah, eu lembro, professor. Então, explica aí para as crianças. Olha lá para eles e explica para eles. Eu vou... Espera, deixa eu sentar certinho. Isso, bem bonitinho. Sabe, crianças, eu entendi que a gente chama eles de povos originários porque eles eram os que estavam aqui na origem do nosso país. Antes até mesmo dos portugueses chegarem, eles já estavam aqui no nosso país. Não é assim, professor? Isso mesmo. É. Muito bem. Prestou atenção na aula, bem legal. Eu prestei, você viu, assisti tudo lá de casa. Isso mesmo, muito bonito. Então, originário porque vem de origem, estavam aqui, como a Amora acabou de explicar para a gente. Então, os povos indígenas podem ser chamados de povos originários porque eles estavam aqui muito antes do Brasil ser colonizado pelos portugueses. Então, antes de começar a nossa aula, a gente vai relembrar algumas informações importantes sobre os povos indígenas. Então, vamos olhar aí essas informações que estão aparecendo na tela. O Brasil não foi descoberto, já existiam aqui centenas de povos indígenas. Então, quando a gente é pequenininho, fica difícil a gente pensar assim, o que veio antes? Como era esse lugar onde é a minha casa, por exemplo? Como que era a nossa cidade sem todos esses prédios, essas casas? Então, era tudo basicamente floresta e os povos nativos, os povos indígenas, os povos originários moravam aqui nesse lugar. E, no caso, depois da colonização, aconteceu aí as grandes construções e aquilo chegou no ambiente que a gente mora hoje. A gente chama os povos indígenas de povos originários, pois eles já ocupavam todo o território do nosso país. Isso a gente já comentou agorinha. Muitas pessoas em nosso país descendem de pessoas indígenas. Na aula passada, eu contei para vocês que a minha avó é filha de uma indígena. No caso, a minha bisavó é uma indígena. Isso é muito bacana, né? Porque eu aposto que alguns de vocês aí podem ter também uma descendência indígena. O que isso significa? Que tem algum familiar que vem aí, que é ou filho, ou neto, ou bisneto, de uma pessoa indígena. A arte indígena é repleta de significados. O professor também explicou lá na aula passada que as pessoas indígenas, elas não saem aí fazendo pintura, aquilo que vem na mente delas, né? Não, tem todo um significado, tem toda uma simbologia. Então, por isso que não é bacana que a gente pegue essas pinturas e faça elas sem saber esses significados, né? É desrespeitoso com os povos indígenas. A cultura dos povos indígenas foi e ainda é fortemente afetada como consequência do preconceito. Então, tem muita gente que acha que os povos indígenas deveriam se comportar como as pessoas que moram nas cidades, né? E isso não é correto. Eles têm a cultura deles, eles têm os hábitos deles, o estilo de vida, os tipos de arte e tudo isso é característico deles. Não tem como a gente ir lá e falar que isso não é certo. O modo como eles vivem é muito correto, é muito certo e é do jeito deles. Ninguém tem que falar nada. E no Brasil, existem hoje 256 povos falantes de mais de 150 línguas diferentes. Então, olha quantos povos indígenas existem no Brasil, né? 256. Só que esse número era muito maior lá na época do descobrimento e como o professor também já explicou, o que ocorreu foi aí um grande massacre da cultura indígena, né? Um genocídio dos povos indígenas. Genocídio significa a morte de muitas pessoas. Então, muitos indígenas foram mortos pelos colonizadores e até hoje são, porque eles moram nas florestas, né? E existe um grande interesse no caso de desmatar as florestas, de derrubar as árvores para criar plantações ou outras coisas, né? Então, por isso que a gente precisa sempre, vocês enquanto crianças, né? Você e Amora precisam sempre defender o direito dos indígenas de permanecer no ambiente em que eles vivem, né? Porque não é nada legal que uma pessoa chegue lá e destrua tudo, todo o local, toda a cultura daquele povo, né? Então, vamos prosseguir. Bom, mas então, Amora, o professor falou lá, a gente falou lá no comecinho da aula, que a gente ia aprender qual é o significado de cultura. Antes da gente ver o que está, o conteúdo que vai aparecer na tela, você pode explicar para o professor o que você acha que é cultura? Ah, professor, eu já vi outras professoras ensinarem o que é cultura. Então, mas você lembra alguma coisinha que você possa dizer, professor? Eu lembro um pouco. O que? A cultura é assim, a maneira que as pessoas vivem, não é? Exatamente. Assim, a língua que elas falam, a comida, as roupas, a maneira de, até de, assim, de se alimentar também. Exatamente. Todos esses elementos que você falou, Amora, são elementos da cultura. Então, olha aí na tela que a gente vai fazer a leitura, vocês acompanham junto com o professor, caso vocês já saibam ler, né? A cultura representa o conjunto de tradições, crenças e costumes dos diversos grupos sociais. Ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes. Se ficou muito difícil para vocês entenderem tudo isso que o professor leu, não tem problema. Eu trouxe algumas imagens que vão aparecer ali do ladinho, que vão dar e exemplificar para a gente o que significa, né? Cultura, tradição, crença e costume. Mas é muito importante que a gente entenda que a cultura é passada de uma geração para outra. Então, por exemplo, várias coisas que eu aprendi da minha cultura, eu aprendi com os meus familiares. Vocês também aprenderam com os seus familiares, né? E assim por diante. A gente sempre aprende a cultura, né? Pega um hábito, aprende a falar de algum modo, de acordo com o lugar onde a gente nasceu. Então, por exemplo, nós aqui nascemos no Brasil, a gente fala a língua portuguesa, né? A gente fala o português, por isso que vocês me entendem. Mas existem outros lugares no mundo, inclusive aqui no Brasil, como no caso dos povos indígenas, que essas pessoas falam outras línguas, né? Então, por que eles não aprenderam a língua portuguesa? Porque eles não nasceram num lugar onde a cultura tem aí como fator a linguagem, né? No caso, a linguagem da língua portuguesa. Então, é por isso que a gente fala o jeito que a gente fala, Amora, né? Então, nós falamos língua portuguesa, porque a gente aprendeu culturalmente com as pessoas que vivem ao nosso redor. Então, vamos dar uma olhadinha ali naquelas imagens. Olha lá, ali a gente tem uma tradição. É a tradição da festa junina. Ó, a gente já tá no mês de junho, mês das festas juninas. Então, é uma tradição. É uma festa que lá, quando ela surgiu, ela tinha aí uma ligação com a questão das colheitas. As pessoas colhiam o milho e faziam as suas festas. Hoje, embora, por exemplo, eu comemoro a festa junina, mas eu não tenho uma colheita na minha casa, né? Então, isso significa que o quê? Que eu aprendi a tradição da festa junina e eu pratico ela. Isso é uma tradição e é um elemento da nossa cultura, né? Elas geralmente acontecem no mês de junho. As decorações, como a gente tá vendo aí na tela, são muito comuns, muito típicas. Você não vê, por exemplo, alguma pessoa pendurando um Papai Noel numa festa junina, né? Por quê? Porque, culturalmente, o Papai Noel é um símbolo lá do Natal. E isso também é um elemento cultural. Imagina que engraçado, né, professor? Pendurar o Papai Noel na festa junina. Então, não faz muito sentido, né? Mas, na realidade, não há nada que impeça. O que impede é a tradição, né? Tradicionalmente, o elemento ir lá que é mais comum para a festa junina são as bandeirinhas. Não é o Papai Noel, né? Então, é mais ou menos isso. Tradição é aquilo que a gente faz repetidas vezes, como no caso das festas, né? A gente tem várias no Brasil. Olha ali um povo, né? Três mulheres africanas, todas ali vestidas com vestimentas tradicionais. Então, a roupa que as pessoas vestem também tem muito a ver com as tradições da sociedade. E isso explica um pouquinho da cultura, né? A gente consegue enxergar, por exemplo, nessa imagem que vocês estão olhando aí na tela, né? Que essas pessoas, elas não se vestem parecido com conosco, né? E por que a gente não se veste parecido com elas? Porque a gente tá em um outro lugar. A cultura é diferente, não tem nada de errado e nem nada de certo. Apenas é diferente. Tá dando pra entender, Amora? Tá, eu tô entendendo. Beleza, vamos pra próxima imagem, então. Olha aquela imagem lá. O que ela representa? O que aquela mulher tá fazendo ali? Ah, ela tá fazendo um tipo de oração, meditação, né? Uma oração, uma reza, uma meditação. E a religião também tem tudo a ver com as tradições, com as crenças, né? Cada povo acredita naquilo que aprendeu a acreditar. Então, por exemplo, existem religiões que são mais comuns pra nós que moramos aqui no Brasil, que são totalmente diferentes das religiões das pessoas que moram, por exemplo, sei lá, lá na China. Então, é muito diferente. Isso também tem a ver com a cultura, né? A cultura mostra pra gente as diferenças entre as pessoas. Vamos ver a próxima imagem. Olha ali, são várias gueixas. Já ouviram falar nessa cultura? É uma cultura aí, no caso, né? Das mulheres chinesas. E elas se vestem também num modo totalmente diferente das mulheres brasileiras. Então, isso também tem a ver com a cultura. A vestimenta, as roupas, as maquiagens. Até a maquiagem, né, professor? Olha, elas pintam o rosto de branco. Exatamente. Isso mesmo. Muito bem observado. Olha a próxima ali. O carnaval também é muito típico, né? O carnaval acontece em vários lugares do mundo, mas aqui no Brasil é uma festa que também a gente já tá muito familiarizado, né? A gente conhece a festa e algumas pessoas, alguns de vocês, inclusive, comemoram o carnaval, né? Então, olha nessa imagem que tá aparecendo aí na tela. Esse mapa que tá mostrando várias pessoas aí dentro do Mbappamundi, né? Tá aparecendo ali todos os continentes. O continente americano, africano, asiático, europeu. Então, cada lugar do mundo tem a sua cultura. E no caso dos indígenas, existem povos indígenas em todo o mundo. Porque, afinal de contas, eles são povos originários. Eles estão próximos da origem dos seres humanos, né? E no caso do Brasil, a cultura indígena também tá presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Olha ali no caso, várias mães de santo, que são aí pessoas, né? Que praticam a religião da Umbanda, do Candomblé, também. Que é muito praticado aqui no Brasil, mas também é popular lá na África, né? Original da África. Então, a gente consegue ver que a religião, a crença também é um aspecto da cultura. Por isso que a gente não pode, amor, de jeito nenhum, falar que uma pessoa está errada. Porque aquilo é a cultura dela. Aquilo que ela aprendeu desde pequena, que é, né? Que considera correto. E assim ela segue. Como eu falei, não existe certo ou errado. Existe apenas o diferente, né? Então, vamos prosseguir. Mas, pra explicar pra você e pras crianças aí de casa um pouquinho dessa questão da cultura, eu trouxe aqui uma cultura das crianças indígenas do povo Kuiukurus. Já ouviu falar? Eu não, professor. Então, ó, pensa só. Quando a gente é criança, a gente geralmente, né? As crianças que moram, por exemplo, nas cidades, né? Como você, a mora como as crianças que estão assistindo a gente. Vocês provavelmente têm uma criação, né? Ou seja, uma educação muito parecida. Coisas que vocês fazem. Como, por exemplo, vocês vão pra escola, vocês brincam, sei lá, de videogame, assistem televisão, mexem no celular. E aí, um monte de coisas, certo? Mas como que é a vivência de uma criança indígena? Como será que é a cultura de uma criança indígena? Vamos acompanhar o texto aí na tela, que o professor vai ler e explicar pra vocês? Vamos! As crianças Kuiukurus têm o costume de passar o dia no rio, onde tomam banho e brincam. Uma brincadeira bastante praticada é a diversão com o arco e a flecha dentro das matas. Os indígenas adultos produzem arcos e flechas com tamanho reduzido e que não causam risco à vida das crianças. Dessa maneira, as crianças Kuiurukus vão se acostumando a lidar com essas ferramentas. Então, olha que legal. Ao contrário, por exemplo, das crianças da cidade, como você, Amore, como as crianças que estão assistindo aqui, eles têm um outro hábito. As brincadeiras deles estão muito ligadas àquilo que eles vão fazer no futuro, como a questão da caça, né? Os povos indígenas têm... Eles não são como nós, por exemplo, que vão num mercado comprar coisas, comprar alimentos, né? Lá, no caso deles, eles produzem os seus alimentos através do plantio e da colheita, mas eles também caçam os animais, né? Isso é comum na tradição, na cultura desses povos. Então, as crianças, desde pequenininhas, aprendem a lidar com essa necessidade que eles vão ter que desempenhar no futuro, que é aprender a caçar. Imagine que legal, né, professor? Brincar assim igual eles, né? Sim, super legal. E o mais legal ainda é que os pais têm todo o cuidado, né, para que essas crianças não se machuquem com esses instrumentos, porque a gente sabe que o arco e a flecha, né, ele pode ser perigoso, mas para as crianças eles produzem ferramentas que não machucam, não causam nenhum risco para essas crianças. Então, conseguiu entender como a cultura é diferente de lugar para lugar? Eu entendi. A maneira deles brincarem é bem diferente da nossa. Sim, e às vezes a gente não tem nem que pensar, por exemplo, assim, que aqui na cidade é assim, lá numa aldeia indígena é diferente. Porque dentro da própria cidade existem muitas culturas, como, por exemplo, a religião. Se você for pensar, né, por exemplo, existem pessoas que têm uma religião, outras que têm outra, outras que não têm religião, e todas essas culturas influenciam na vida dessas pessoas. Existem pessoas que oram, que rezam, que não oram, e por aí vai, certo? Então, cada etnia indígena possui seus elementos culturais que os diferenciam entre si. Tem alguma palavrinha aí difícil, Amora? Ai, é... Olha bem, cada etnia indígena possui seus elementos culturais que os diferenciam entre si. Etnia? Etnia. Elementos? Elementos? Elementos são características. Então, por exemplo, ó, cada etnia indígena possui seus elementos culturais. Coisas que eles praticam no dia a dia deles. Ah, entendi. Mas eu acho que a palavra mais complexa aí é etnia, pode ser para as crianças. Então, vamos relembrar qual que é o significado de etnia? Acompanha aí na tela, então. Etnia significa povo. Esse termo se refere a um grupo de pessoas que apresenta vários elementos em comum, tais como a cultura, a língua, as histórias, os valores, as semelhanças físicas, entre outros. Então, a etnia é aquilo que demonstra para a gente de onde aquelas pessoas são. Então, como, por exemplo, as pessoas que moram aí na África, comumente essas pessoas têm a pele negra, a pele preta, né? Então, isso a gente consegue identificar que é a particular, por exemplo, da África. Não que não tenha em outros lugares do mundo. O Brasil, por exemplo, a gente sabe que tem muitas pessoas negras, muitas pessoas pretas, porque muitos africanos vieram para cá, né? E eu, professor, eu tenho a pele escurinha. É, a tua pele é negra, uma pele muito linda, né? Aham. Então, provavelmente, você tem uma descendência, né? No caso, Amora, uma descendência africana, de pessoas, de povos africanos, né? Isso é muito, muito legal. Assim como, por exemplo, eu acabei de explicar para você que eu tenho descendência indígena, você tem africana e as crianças aí de casa têm várias descendências. Afinal de contas, né? O Brasil é um país que teve muita, muita mistura de povos, né? É o país mais miscigenado do mundo, ou seja, onde mais culturas se misturaram para formar novas culturas, né? Então, etnia é isso, é aquilo que é característico de cada povo, né? E, a partir da etnia, existe a cultura, que são os hábitos, as tradições, as crenças, como o professor acabou de explicar. Vamos prosseguir. As sociedades indígenas são muito diferenciadas entre si. O professor já trouxe essa tela aqui e a gente está relembrando ela. Então, é muito importante que todo mundo saiba que os indígenas não são todos iguais, né? Cada símbolo tem um significado, cada jeito tem um significado, cada vestimenta, cada alimento. Então, é muito errado a gente pensar que todos eles são iguais, né? Então, existem muitas etnias indígenas. Olha essa tela aí e acompanha a leitura com o professor. Artes tradicionais compartilhadas. Existem diversas etnias indígenas no Brasil, cada uma com comportamentos e costumes diferentes. No entanto, existem várias características comuns encontradas em diversas tribos. Então, como o professor explicou, existem muitas etnias indígenas no Brasil. E as etnias diferenciam-se pelas suas culturas, suas tradições, né? Então, cada um tem a sua particularidade. Mas também existem aqueles elementos que são comuns, ou seja, que esses povos indígenas praticam. E nesse sentido, a gente tem aí as artes tradicionais compartilhadas, que todos esses povos, ou que a maioria desses povos, praticam. Como, por exemplo, nesse caso que a gente está vendo nessa imagem aí. A gente está vendo uma mãe indígena, no caso, fazendo uma pintura corporal na sua filha. A pintura corporal é uma arte tradicional compartilhada. Por quê? Porque muitos povos indígenas, muitas etnias indígenas, têm aí como uma tradição, como um elemento da cultura, o hábito de pintar o corpo, de produzir as pinturas corporais. Assim como, no caso, a cerâmica, as máscaras, a cestaria, a plumagem, também pode ser considerada uma arte tradicional compartilhada. Porque esses povos, embora sejam muito diferentes, praticam aí, em sua grande maioria, todos esses tipos de arte. Eles produzem, tá? Então, é muito importante que a gente saiba que existem essas artes que são aí comuns entre todos esses povos. Então, existe uma grande diversidade de produções artísticas que se integram ao modo de vida e aos ritos cotidianos dos diversos povos indígenas. Mas, nos dias de hoje, a arte indígena ganha também novas funções. Então, a gente acabou de ver que existem vários tipos de arte que são compartilhadas. Ou seja, embora existam vários grupos indígenas, esses grupos todos fazem essas artes. Que é a pintura, a cestaria, né? No caso, a plumagem, que são, por exemplo, os cocares ou os adereços do corpo. Mas, também, existem outro tipo de arte indígena que está surgindo agora. Quando o professor fala agora, não é agora, em 2021, tá? Há pouco tempo. E a gente chama essa arte que é produzida no nosso tempo, agora, de arte contemporânea. Diferente da arte tradicional. Essas artes que a gente acabou de ver aqui, que vocês estão vendo aí na tela, né? Como, por exemplo, o cocar, as pinturas corporais, as máscaras, a cestaria, são artes tradicionais. Mas, será aí, Amora? Pensa só. Será que os povos indígenas, eles vão ficar a vida inteira produzindo os mesmos tipos de arte? A vida, ela não se transforma? A vida não muda? Eu acho que muda, né? Muda, né? Daí, eles vão criando outras coisas, né? Criando outras coisas, exatamente. Assim como a gente, né? A gente vai criando outras coisas sempre com o decorrer do tempo. E a mesma coisa acontece com os povos indígenas. Então, é muito legal que a gente conheça todas essas artes tradicionais. Semana passada, a gente fez atividades, né? Sobre as artes tradicionais. Mas, hoje, em específico, a gente vai falar sobre esse outro tipo de arte, que é a arte contemporânea indígena. Ou seja, é a arte que é produzida nos dias de hoje e que se diferencia de todos esses tipos de arte que a gente viu até agora, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. A arte não se desliga da vida. E os povos indígenas lutam incansavelmente pelo direito de viver e proteger suas culturas. Isto resulta em um novo tipo de produção artística. Como o professor falou, a vida se modifica. E no caso dos povos indígenas, que hoje ainda são muito atacados, né? A sua cultura, as suas tradições ainda são muito atacadas. Mas, a arte hoje ganha um novo significado, né? A arte se torna um instrumento, no caso, para pedir socorro, para pedir ajuda, para que as pessoas se conscientizem da importância de manter viva a cultura indígena, né? Afinal, esses são os povos aí que têm tudo a ver com a gente, né? São os povos originários. Então, vamos olhar aqui, ó. A gente vai falar sobre um artista indígena contemporâneo. Na aula passada, vocês podem lembrar que o professor explicou, né? Que, comumente, geralmente, os povos indígenas, eles não têm a figura de um artista. Mas aí, vocês podem perguntar, mas aí, como que você vai falar aqui para a gente, professor, de um artista indígena? Esse artista indígena, ele é descendente de indígena, né? No caso, os pais dele são indígenas e moram em uma aldeia. Ele saiu do espaço indígena e mora na cidade. Mas isso não significa que essa pessoa deixou de ser indígena. Afinal de contas, né? A cultura não está relacionada com o lugar, exatamente, né? Com o lugar onde a pessoa está. Se ele viveu, cresceu, baseado na cultura indígena, ele vai carregar esses traços culturais para sempre. Então, esse artista se chama Denilson Banuá. Vamos ler um pouquinho da história desse artista, então, né? Ele nasceu na aldeia Dari, no Rio Negro, no Amazonas. Denilson Banuá é um artista indígena. É indígena e é artista. E seu ser indígena lhe leva a inventar um outro jeito de fazer arte. Então, olha o que o Denilson, né? Esse artista indígena, fala sobre a arte indígena. O artista indígena precisa ser um guerrilheiro pela manutenção do bem viver do seu povo. Então, ele entende que a arte que ele produz precisa aí tentar defender, buscar defender a cultura do seu povo que aí está sofrendo, né? No caso, vários riscos de desaparecer. Então, agora a gente vai ver algumas obras desse artista que não são só pinturas, tá, crianças? Nesse caso aqui, é uma fotografia de uma projeção. E essa projeção, né, foi feita aí e a gente está conseguindo ler, no caso, Brasil, terra indígena. Então, esse é um tipo de arte e é muito importante que a gente saiba que arte existe de vários tipos, né? Que lindo, né, professor? Muito legal. No caso ali, é como se fosse uma lâmpada que reflete, né, aquela escrita naquele lugar, naquele ambiente. E ele diz ali que o Brasil é uma terra indígena porque realmente é, né? Os indígenas estão aqui muito antes do que aconteceu no período da colonização. Vamos ver a próxima. O nome dessa pintura é A Terra Envenenada e com Odor de Morte. Então, a gente está vendo aí um avião jogando muito provavelmente agrotóxicos na terra, né? E ali em cima a gente vê várias caveirinhas se formando nas nuvens. O que o artista está querendo dizer com essa obra? Ele está querendo dizer que a terra está sendo envenenada por todos esses produtos que são usados aí para cultivar os alimentos, né? E não só envenenando a terra. As pessoas aí também consomem esses alimentos também acabam se envenenando, né? Porque é muita substância tóxica para o nosso organismo e também para a natureza. E, claro, que ele está fazendo isso porque os povos indígenas têm uma relação muito próxima com a natureza, com a terra. Vamos ver a próxima. Antropofagia musical. Para quem aí talvez lembre, ano passado o professor mostrou uma tela da Tarsila do Amaral, que era o Abapuru, né? Então, esse artista, no caso, se baseou nessa tela da Tarsila porque o que ele está mostrando para a gente aí? É uma menina indígena ali com um smartphone, com um celular, né? Escutando música. O que ele está querendo falar para a gente é que não é porque a tecnologia entra nas aldeias que essas pessoas deixam a sua cultura de lado. Então, é mais uma vez ele mostrando para a gente que os povos indígenas, sim, eles se transformam e eles modificam os seus estilos de vida. Próxima imagem, ó. Protagonismo e a nossa voz precisa ser escutada. Então, ali a gente está vendo uma mulher indígena, né? Cantando com equipamentos também que não são equipamentos comuns lá da cultura indígena. E é mais uma obra de arte que mostra para a gente que os povos indígenas se transformam e aí, no caso, buscam outros elementos, né? Olha a Monalisa indígena, Amora. Não, mas que legal! É, então ele pegou esse elemento, né? Esse quadro lá que foi originalmente pintado pelo Leonardo da Vinci, um artista aí, no caso, né? E ele transformou. Ele transformou a Monalisa numa mulher indígena. Aplicou ali a pintura corporal, né? Que é bem típico, colocou alguns instrumentos na mão dela. Então, ele também fez essa obra aí para mostrar que tudo pode ser transformado a partir da cultura indígena, né? Olha esse que lindo, Amora. Se chama Yavarete. E é uma intervenção. O que é uma intervenção? Foi uma pintura feita num mural, num muro, né? Para chamar a atenção, com o objetivo de chamar a atenção as pessoas para o cuidado com o planeta. Foi feita ano passado, em 2020. E a gente consegue ver ali que o artista, ele modificou a pelagem dos animais e ele fez como se fossem... Todos os sinais da pele desse animal, né? São todos geométricos. Então, ele não faz orgânico, como é na natureza, né? O orgânico é aquelas linhas curvas, enquanto que o geométrico são as linhas mais retas, né? E aqui, natureza morta 1. Nessa tela, a gente consegue ver, no caso, uma grande floresta que foi desmatada, né? E esse desmatamento ali, no caso, ele transformou num muro, uma pessoa indígena caída no chão, que também representa essa questão de que toda vez que a natureza é atingida, alguém é afetado, e nesse caso, principalmente, os povos indígenas. Mas a gente precisa pensar que a gente não deve cuidar só da natureza por conta dos povos indígenas, né, Amora? A gente precisa cuidar da natureza, porque nós dependemos dela também. Embora a gente não more nas florestas. Todos nós, né? Todos nós. A gente precisa das árvores para que a gente possa respirar, as árvores precisam estar lá também por conta dos animais. Então, essa luta indígena pelo cuidado com a natureza, ela é para o bem de todos, não só para o bem dos próprios indígenas. É para o nosso bem, para o teu bem, para o meu bem, para o bem das crianças que estão aí em casa, dos animais. Então, cuidar da natureza faz bem para todo mundo, né? Então, vamos prosseguir. Bom, então agora chegou a hora que vocês vão começar um trabalho aí e vão terminar logo após concluir a aula, tá? O professor vai dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade aí em casa, certo? E vocês vão concluir depois que a gente terminar. Como que é essa atividade? Olha aí. O que um indígena pode ser? Você deverá criar um desenho no caderno de desenho que represente o que um indígena pode ser, como nos exemplos. Mostre por meio de sua arte que você respeita as identidades indígenas e que reconhece a existência e resistência desses povos na busca por uma vida sem preconceitos da maneira como desejam viver. Então, do mesmo modo que o artista que a gente acabou de ver, né, o Denilson, colocou lá elementos da nossa cultura dentro da cultura indígena, no caso, a tecnologia ou algo do tipo, ele está querendo demonstrar para a gente que o indígena pode ser tudo aquilo que ele quiser e nem por isso ele vai deixar de ser indígena. Então, observe esses desenhos aqui, ó, dessas crianças que fizeram. Então, ó, o menininho colocou aqui na primeira imagem um indígena pode ser bombeiro, ali na segunda imagem um indígena pode ser presidente, pode ser vice-presidente, pode ser governador, e vocês, coloquem aí no papel, desenhem o que um indígena pode ser, certo? Não esqueçam de colocar vários detalhes, deixar esse desenho bem preenchido, bem colorido, bem bonito, para que os professores de vocês vejam e percebam que vocês entenderam que o indígena, ele pode ser aquilo que ele quiser e ele também pode ser só um indígena, né? Ele pode ser simplesmente um indígena e a escolha dele tem que ser respeitada e precisa ser respeitada porque tem a ver com a cultura e a cultura dos povos precisa ser sempre muito bem cuidada. Então, o professor vai dar aqui, no caso, para vocês, cinco minutinhos para vocês concluírem essa atividade. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí Bom, crianças, então, agora chegou a hora de vocês, no caso, se prepararem para fazer a tarefa depois de tudo isso que o professor explicou, né? Vocês vão, então, criar um desenho que represente tudo aquilo que o indígena pode ser, como a gente viu que o Denilson, esse artista indígena que a gente acabou de estudar, ele também faz, né? Ele nos mostra que os indígenas, as pessoas indígenas não deixam de ser indígenas por aí, no caso, morarem nas cidades, por vestirem roupas parecidas com a nossa, por escutarem outros gêneros musicais ou praticarem outros tipos de arte, né? Então, vocês vão ter que mostrar como nesses desenhos que o professor está mostrando aqui na tela, né? O que o indígena pode ser? Essas crianças aqui, uma delas fez colocando que o indígena pode ser um bombeiro, por exemplo, enquanto que a outra colocou que o indígena pode ser um presidente, um vice-presidente, um governador. Então, na realidade, o indígena pode ser tudo aquilo. Vocês vão escolher aí o que vocês quiserem representar. O indígena pode ser tudo aquilo que ele quiser ou ele também pode ser, né? No caso, uma pessoa que vai viver lá nas aldeias, no modo mais tradicional, do jeito que ele quiser. O importante é sempre a gente respeitar as pessoas indígenas e nunca achar que elas devem ser de um jeito ou de outro, tá? Então, faça uma atividade com bastante capricho e chegou o momento em que a gente vai, aí, no caso, verificar se a gente alcançou os objetivos da nossa aula. Amora, a gente conheceu alguns alimentos da cultura indígena? Sim. O que você achou mais interessante? Uma coisinha só. Eu achei interessante que, hoje em dia, eles fazem novas artes. Novas artes, né? É. Muito legal. É essa a intenção do professor mesmo, mostrar que a cultura indígena se transforma, né? A gente relembrou o significado de cultura e etnia? Sim. Então, a gente viu que a cultura faz parte da vida de todas as pessoas, né? São as crenças, no caso, as festas, as comidas, como a Amora falou, e por aí vai. As religiões têm muitos exemplos de cultura. E etnia é a característica de cada povo, né? O povo brasileiro tem as suas etnias, o povo africano as suas, os indígenas têm as suas etnias, e por aí vai. E a gente também, aí no caso, iniciou a proposta de produzir uma composição visual, né? Que expresse os direitos dos indígenas de serem aquilo que eles quiserem ser. Então, capricha no trabalho, aí, para levar para a escola e para os professores de vocês poderem avaliar. Certo? Certo. Para finalizar, ó, parabéns, então, conseguimos concluir, né? E, para finalizar a nossa aula, o professor vai ler um poema escrito pelo mesmo artista lá, que a gente estudou, né? O Denilson. Então, vamos dar uma olhadinha no que ele escreveu. Se você não está lembrado, dá licença, deixa eu contar. Aqui mesmo, onde está esse prédio, essa rua e esses carros, aqui onde eu e você respiramos fumaça, fulige, poluição, onde desviamos do esgoto, do lixo, da barata, da ratazana, aqui mesmo onde pisamos, aqui mesmo, neste chão, o senhor, a senhora, nunca haverá de imaginar. Aqui mesmo, antigamente, era uma enorme floresta, mas vieram os homens com as ferramentas e começaram a derrubar. Então, a gente nunca deve esquecer que a arte é a mais bela expressão da humanidade e a arte indígena mostra toda essa humanidade cheia de riquezas e essa humanidade que luta para conseguir viver bem e viver do jeito que eles querem viver. Certo? Então, valorizem a arte, valorizem os artistas. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Então, na nossa aula hoje de Língua Portuguesa, eu trouxe para vocês uma história da Ruth Rocha. É essa autora maravilhosa que escreve muitas histórias que vocês já devem ter ouvido em algumas aulas aqui na TV ou nas aulas da escola. E essa aula de hoje, nós vamos trazer a história da Primavera da Lagarta. Vamos ler a nossa história? A Primavera da Lagarta. Olha lá! Essa é a capa do primeiro livro da Ruth Rocha com esse tema. A primeira edição dessa história é essa capa. Olhem que lindo! Observem os desenhos. Vamos ler comigo o título da história? A Primavera da Lagarta. E aí, vamos para a nossa história? Grande comício na floresta, bem no meio da clareira, debaixo da bananeira. Dona Formiga convocou a reunião. Isso não pode continuar! Não pode não! Apoiava o camaleão. É um desaforo! A formiga gritava. É mesmo! O camaleão concordava. A joaninha, que vinha chegando naquele instante, perguntava. Qual é o desaforo, hein? É um desaforo o que a lagarta faz, dizia a formiga. Come tudo que é folha, reclamava o louvo a Deus. Não há comida que chegue, continuava a formiga. A lagartixa não concordava. Por isso não, que as senhoras formigas também comem. Isso mesmo! Apoiou o camaleão, que já vivia, que vivia mudando de opinião. É muito diferente, disse a formiga. Depois, a lagarta é uma preguiçosa. Vive lagarteando por aí. Vai ver que a lagartixa é parente da lagarta, disse o camaleão, que já tinha mudado de opinião. Parente não, falou a lagartixa. É só uma coincidência de nome. Então não se meta, disse a formiga. E abaixo a lagarta, disse o gafanhoto. Vamos acabar com ela. Vamos sim, gritou a libélula. Ela é muito feia. O senhor Caracol ainda quis fazer um discurso. Minhas senhoras e meus senhores, como é para o bem geral e para a felicidade nacional, em meu nome e em nome de todo mundo interessado, como diria o conselheiro furtado, não, quero deixar consignado, que está tudo errado. Mas, como o caracol era muito enrolado, ninguém prestava atenção no coitado. Já estavam todos se preparando para caçar a lagarta. Abaixo a feiura, gritava a aranha, como se ela fosse muito bonita. Morra, comilona, exclamava o louvo a Deus, como se ele não fosse comilão também. Vamos acabar com a preguiçosa, berrava a cigarra, esquecendo sua fama de boa vida. E lá se foram eles, cantando e marchando. Um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato. Mas a primavera havia chegado, por toda a parte havia flores na floresta, até parecia festa. Os passarinhos cantavam e as borboletas, quantas borboletas, de todas as cores, de todos os tamanhos, borboleteavam pela mata. As borboletas, quantas borboletas, de todas as cores, de todos os tamanhos, borboleteavam pela mata. E os caçadores procuravam pela lagarta. Um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato. E perguntavam às borboletas que passaram. Vocês viram a lagarta que morava na moreira? Aquela preguiçosa, comilona, horrorosa. As borboletas riam, riam, passando e nem respondiam. Vamos ler com a professora? Agora, vamos ler esse trecho da história. Quero ver todo mundo. Se precisar colocar o dedinho na tela da TV, pode colocar o dedinho e vamos ler com a prova. As borboletas riam, riam, iam passando e nem respondiam. Até que veio chegando uma linda borboleta. Estão procurando a lagarta da amoreira? Estamos sim! Aquela horrorosa, comilona. E a borboleta bateu asas e falou. Vamos ler com a profe? Sou eu! Sou eu! Não é possível! Não pode ser verdade! Você é linda! E a borboleta, sorrindo, explicou. Toda lagarta tem seu dia de borboleta. É só esperar pela primavera. Dona Formiga ficou espantada. Não é possível! Eu só acredito vendo! E a borboleta falou. Venha ver! Isso acontece com todas as lagartas. Eu tenho uma irmã que está acabando de virar borboleta. E todos correram para ver. E ficaram quietinhos espiando. E a lagarta foi se transformando. Foi se transformando até que, de dentro do casulo, nasceu uma borboleta. Os inimigos da lagarta ficaram admirados. É um milagre! Disse a formiga envergonhada. Bem, bem que eu falei. Disse o camaleão, que já tinha mudado de opinião. E a borboleta falou. É preciso ter paciência com as lagartas, se quisermos conhecer as borboletas. Olha lá! Que história gostosa! Que história legal! É preciso ter paciência com as lagartas, se quisermos ver as borboletas. E aí? Agora vamos fazer a nossa atividade? Vamos encontrar alguns personagens no caça-palavras? Vamos lá? Olha lá! Quantas palavras! Borboleta! Muito bem! Borboleta! E agora? Qual outro personagem que a gente consegue encontrar aqui? Vamos ver! Passa o dedinho na tela! Cigarra! Muito bem! Quem aí achou? Cigarra! E a próxima? Qual será a próxima? Aranha! Nossa! Quantas crianças inteligentes! E a última? Camaleão! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Olha lá! Encontramos as palavras do nosso caça-palavras. E aí? Gostaram da aula de hoje? Gostaram? Então, pirilim-pim-pim, a nossa aula e a nossa história chegou ao fim! Um beijo grande pra vocês! Um beijo grande pra vocês! E até a próxima! E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!